é isso aí gente continua aqui nosso programa, você viu aquela entrevista o que que é isso agora gente que que negócio é esse que é o produção tá deixando a porta aberta o que é isso que é a senhora do senhor? o nome é machadão machadão? a senhora é homem, a senhora é mulher essa barba aí? tá vendo seus dois peitões? a senhora é mulher? e essa barba? eu sou uma guerrideira, trabalho em circo a senhora é mulher barbuda no circo? pode ser, pra quem não me analisar é? eu sei que era o circo foram embora e me deixaram aqui pra não me deixar a senhora aqui, a senhora tá perdida, mas que país? eu sou da colômbia a senhora é da colômbia? guerrilheira, mas tá falando muito de guerrilheira então, mas acontece que eu quero me localizar o pessoal ah, entendi foram embora e deixaram a senhora aqui a senhora quer saber de quem me ama? eu não sou guia turístico não será que a senhora não tem dinheiro pra mim emprestar? dinheiro? é essa barba aqui é um dinheiro pra me emprestar? é uma coção é um dinheiro pra me emprestar? é uma coção é uma brincadeira essa rádio tá ficando demais esse é um negócio a senhora quer dinheiro pra me emprestar pra voltar pra Colômbia? é eu quero que o senhor faça um apelo pra ver onde quiser esse pessoal o circo? é o circo? é circo com macacadas cinco macacadas? é a senhora passa no caixa ali a senhora pega 10 reais ali pra passagem brigar tá bom tá bom tá bom que que é isso uma brincadeira até que a pouco a gente vota gente é demais é